A casa em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está hospedado na Flórida se tornou uma espécie de ponto turístico da cidade de Kissimmee, na região metropolitana de Orlando. Nesta quinta-feira, apoiadores do representante da extrema-direita brasileira se reuniram mais uma vez em frente ao local, na esperança de vê-lo. Eu moro aqui, mas tem gente que vem de longe para vê-lo. Minha irmã veio do Brasil. A presença de Bolsonaro no país foi alvo de críticas após as manifestações golpistas do último domingo, quando apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. Alguns parlamentares do Partido Democrata, o mesmo do presidente Joe Biden, disseram que os Estados Unidos não deviam conceder refúgio ao brasileiro que desembarcou no país antes do fim do seu mandato. Não há razão para não permitir que ele fique aqui. Ele está aqui como qualquer outra pessoa, como turista. Não há razão para... Você sabe que eu li que eles estão tentando tirá-lo do país porque ele tem um visto que é apenas por um mês, mas não há razão para fazer isso com Bolsonaro. Ele é uma ótima pessoa e está aqui como cidadão brasileiro, como nós e qualquer outra pessoa. Na segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o governo não planejava pedir a extradição do ex-presidente. Na ocasião, o ex-governador do Maranhão explicou que só é possível tal medida para alguém que responda a um processo criminal e que Bolsonaro não está nessa situação. E o ex-presidente da República não está nessa situação.